É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação, Landim confirma estádio, Alemão que arrasca a ETA, Cria do Ninho vendido e muito mais para você que me acompanha. Faz o seguinte, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, é muito importante, porque teve um probleminha. Então, mesmo você que tinha notificação pode ter perdido. Vem comigo que esse vídeo é importantíssimo. Aciona o sino, inscreva-se aqui embaixo, segue o choque, compartilhe o conteúdo no seu grupo de WhatsApp, envia para todos os rubro-negros e rubro-negras que te acompanham e vem comigo na ação. Olha só, eu quero começar o vídeo de hoje, de agora, falando para vocês a respeito do estádio do Flamengo. Eu venho acompanhando notícias absolutamente infundadas de detratores invejosos que querem destruir o sonho dos outros. E o torcedor rubro-negros vive a expectativa muito grande do Flamengo poder ter seu próprio estádio. E eu quero falar para vocês que a respeito de tudo que vem sendo falado aí nesses últimos dias, de que a Caixa não autorizou, de que a Caixa é isso, que a Caixa é aquilo, eu quero falar para vocês que isso é tudo mentira. É tudo mentira. E eu botei Landim confirma o estádio porque o Landim não confirmou no meio da rua, numa conversa com qualquer um, não. O Landim falou para mim que o estádio do Flamengo é a realidade. O Landim falou para mim que vai fazer o estádio do Flamengo. Então, esqueçam essas historinhas, essas resenhas furadas. O Flamengo tem o plano, o Flamengo tem o projeto e mais do que nunca, o Flamengo tem pronta a arrecadação. Eu já falei e vou repetir. Serão 700 milhões de IPO, que nada mais é do que a entrada do Flamengo na Bolsa de Valores. 600 milhões de Naman Heights do BRB. Só aí já dá 1 bilhão e 400 milhões. Mais 400 milhões da Liga, 1 bilhão e 800 milhões. Dinheiro mais do que suficiente para o Flamengo fazer o seu estádio. Se te zombarem na rua, se falarem para você, é historinha, não vai sair. Sabe o que você faz? Ignora, deixa o pessoal falar. Depois, eles verão o tamanho do estádio que será construído pelo clube de regatas do Flamengo. E todos irão ficar embasbacados. Eu não falo para vocês de suposições. Eu falo de certeza. O estádio do Flamengo vai sair ainda na gestão de Rodolfo Landim. Pode ser até o fim do mandato. As obras não estarão prontas. Mas o lançamento da pedra fundamental e o dinheiro, vocês podem aguardar que é uma decisão tomada do presidente Rodolfo Landim. Que aí eu vou dizer para vocês, sairá da presidência do Flamengo como o maior presidente da história do clube. Porque com certeza, com 17, 20 títulos e mais o estádio que é o nosso sonho, isso aí realmente daria um impacto muito grande em todos os sentidos. Eu quero falar para tranquilizar. Porque o Rubro Negro sonha com isso. O Rubro Negro sonha com o estádio do Flamengo. Eu sonho. Só que eu quero deixar claro para vocês, que é um sonho que vai acontecer. Não é um sonho de conversinha, não. Isso que é o importante eu passar nesse momento, para que fique bem claro para cada um. Para que vocês possam se defender de possíveis ataques de pessoas maldosas, de pessoas invejosas. Dito isto, eu quero falar para vocês o seguinte, o Borussia Dortmund está de olho no Arrascaeta. A multa do Arrascaeta com o Flamengo é de 40 milhões de euros. Algo em torno de 220 milhões de reais. Arrascaeta. Tem um contato firme com o Flamengo. Um contato onde ele é muito bem remunerado. É um jogador nosso destaque absoluto. E entre o Borussia querer e de fato a proposta chegar, existe um caminho. E nós vamos aguardar esse caminho. Porque, sinceramente, eu não estou muito preocupado com a possibilidade do Arrascaeta sair do Flamengo, não. Porque o Arrascaeta é super feliz no Rio de Janeiro. Está de boa. Está tranquilaço. Está firmão. Então, assim, é um jogador que está satisfeito aqui, gente. Não adianta falar o contrário. Arrascaeta está super satisfeito no Flamengo. Não tem porquê ele sair daqui. Amigos próximos já me confidenciaram. Semana passada mesmo, eu estava com um amigo do Arrascaeta que me falou isso. Foi choque, esquece. Arrascaeta ganha bem. Tem a idolatria da torcida. Adora a imensa nação rubro-negra. Ele não vai sair. Ele não quer sair. Ele vai fazer de tudo para ficar no Flamengo. E eu confio muito nessa pessoa, porque está com o Arrascaeta direto, por telefone, pessoalmente. Então, assim, não tem conversinha. Não tem mais, mais, mais. Não tem blá, blá, blá. Essa que é a grande verdade que eu trago para vocês sobre o Arrascaeta. Então, alemão, espanhol, meu medo são os árabes, né? Porque a Arábia vai virar uma China, em termos de contratação. Porque um clube que está disposto a dar um bilhão de reais no jogador, tudo pode acontecer, né? Você espera, eu espero de tudo. Um clube dá um bilhão num atleta? Você tem que esperar de tudo. Não tem jeito. Então, é aguardar para ver. Cria do Ninho. Vai parar no Grêmio. Eu estou falando do PP. O Grêmio pagou um milhão e meio de euros. 7,8 milhões de reais para a contratação do PP. Jogador promissor que estava no Cuiabá e assinou o contrato de três anos com o Grêmio. A pedido técnico Renato Gaúcho, que conhece o futebol do menino. E eu vou dizer para vocês, esse PP é bom mesmo. Esse PP, se pegar uma sequência como titular, esse garoto vai arrebentar. Ele é bom de bola. Ele sabe das coisas, sabe o que está fazendo dentro de campo. Então, eu faço votos de confiança nele. Torço para que ele possa ir muito bem. Torço para que ele possa chegar, crescer, se desenvolver ainda mais no Grêmio. Porque é aquilo. As nossas crias se desenvolvendo, rendendo bem. O nome que fica em evidência sempre será do Clube de Regatas do Flamengo. Então, para mim, isso é fundamental. O Flamengo estar bem, significa que as crias estão bem. As crias estando bem, significa que o peso de venda do Flamengo sempre vai continuar alto. E vendendo, o Flamengo cresce. O Flamengo avança. O Flamengo não cresce só com as suas receitas normais. Venda de jogador sempre foi um ativo que o Flamengo tem, que lhe dá muita grana. Não é de hoje. Já há tempos que é assim. Então, a gente tem que torcer para o garoto deslanchar. Para o garoto jogar muito bem. Para o garoto mostrar serviço. Um saldo especial para o Ronaldo Angelim, que em Sobral sofreu um acidente automobilístico. Graças a Deus está bem. Está tudo certo com o nosso ex-zagueirão. Ronaldo, forte abraço. Você é um cara especial. Você é um cara que sabe das coisas. Você é um cara que tem uma luz própria. Graças a Deus, Papai do Céu te abençoou. E está tudo bem com você. Galera, estamos juntos. Compartilhe o vídeo do Choque. Dá aquela moral. Comenta. E vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado.